Bom, hoje é um dia muito interessante para o Rinhos, através do nosso secretário Danilo, conseguimos receber aqui a presidente e o vice-presidente da Confederação Brasileira do vôlei para os deficientes, conhecido como vôlei sentado, e é uma modalidade muito bacana que nós queremos também trazer aqui para a nossa gestão para ser mais uma modalidade, mais uma motivação para que aqueles que tenham essa iniciativa de buscar praticar um exercício, de melhorar a sua autoestima e tantos outros benefícios que traz a prática desportiva, fazer com que o Rinhos siga sendo essa referência na inclusão. Nossa gestão conseguiu desenvolver em todos os setores esta inclusão, tanto que estamos defendendo a criação da Secretaria de Inclusão para que nós possamos ampliar cada vez mais as políticas públicas nesse segmento. O que fez a gente se interessar foi os atos aqui, as atitudes praticadas pelo atual prefeito, o prefeito Lucas, ele dá um apoio muito grande às instituições, ele abraçou a causa, o paradisporto aqui é muito bem explorado e tem o total apoio dele. Então, nesse viés, a gente veio para cá para justamente trazer mais uma modalidade, que é o vôleibol sentado, e aí a gente teve a grata surpresa de ver a alegria, a satisfação dele em já se abraçar com a modalidade. Não existia isso, isso é uma mentalidade nova dos gestores, dos gestores do Comitê Paralímpico, de um prefeito como o prefeito daqui, Lucas, com essa visão futurística, de se abraçar com a causa. Então, esses atos dessas pessoas que foram construindo essa nova realidade que nós vivemos. E não foi 100%, foi 110%. E aí E aí E aí E aí E aí